Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer Deixaram o moço sentar e as crianças ficaram Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Mas o que será que ela vai fazer? Hilariei, hilariei, o show vai começar Será que vai dançar? Será que vai cantar? Que show da Xuxa é esse? Será que tem lua de cristal? Ou vai aparecer o Xuxo no quintal? Gente, quem é essa Xuxa? Alguém pode me dizer Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa, é lença Xuxa Alguém pode me dizer Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Eu nem sei quem é essa Xuxa Minha mãe que adorava ela Mas o que será que ela vai fazer? Hilariei, Hilariei, o show vai começar Será que vai dançar? Será que vai cantar? Que show da Xuxa é esse? Será que tem o ar de cristal? Ou vai aparecer um Xuxo no quintal? Gente, quem é essa Xuxa? Alguém pode me dizer Que show da Xuxa é esse? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada Isso não pode acontecer Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!